O que que é? Fala aí, Matão! Opa, e aí, velho? Beleza, mano? O que tá fazendo aí, mano? Ah, tô lendo aqui um negócio, né? Só com celular na mão? Não sei se você viu, né? Saiu o relatório da Previdência, na Comissão Especial. Mentira! E o relatório Samuel Moreira mudou algumas coisas. As pessoas deviam entender o que aconteceu, até pra poderem defender as propostas e finalmente saber o que tá acontecendo e o que tá rolando. Mas o que aconteceu, então? O negócio é o seguinte, ele deu uma fatiada na reforma. Deu uma fatiada, Paulo Guedes ficou bem puto, ficou pistola, desceu o Relia no Congresso, Rodrigo Maia teve que defender e aí a treta começou. Basicamente, o Samuel Moreira disse que, como não tinha consenso sobre alguns pontos da reforma da Previdência, ele teve que retirar do seu relatório os estados e municípios. Ou seja, os servidores estaduais e municipais não fazem mais parte da reforma. Aqueles governadores que são favoráveis a uma reforma da Previdência vão ter que passar essa reforma pelas Assembleias Legislativas, pelas câmaras municipais. Você que é de São Paulo já deve saber que reformas já aconteceram aqui, tanto na cidade quanto no estado. E eu tô passando agora aqui no meio de todo mundo, a Francine vai ficar... Sabendo sobre o relatório da reforma. Agora, teve outros pontos que também são muito criticáveis, querido Vitor Liacho, você que tá me gravando. O Samuel Moreira também diminuiu a idade de aposentadoria para professores. É isso mesmo, é isso mesmo que aconteceu. Os professores da rede pública irão se aposentar muito mais cedo do que os outros trabalhadores na reforma da Previdência. Você pega, por exemplo, pra fazer um título de comparação, os professores homens poderão se aposentar aos 60 anos de idade. Basicamente, o Samuel Moreira tá aqui... Aqui, aqui, aqui... Pô, você colocou meio errado aí, né? Cuidado porque você tá começando a falar muito pausado já. Tipo, muito político. E é melhor você tentar falar menos político. E mais rápido. Então, vamo lá. 3, 2, 1... Vamo lá, vamo lá, vamo lá. 3, 2, 1... O que o Samuel Moreira falou, cara? Cara, ele baixou a idade de aposentadoria pros professores da rede pública. Né? Na teoria, isso daí parece muito bonitinho. O professor sofre um estresse mental, né? Com salas de aula lotadas, com aluno enchendo o saco. Enfim, tem diversos problemas e a gente não nega isso. Agora, quando o Samuel Moreira coloca os professores da rede pública como se fossem cidadãos diferenciados, diferentes dos outros, ele está dizendo que, basicamente, uma faxineira ou um estivador, que, enfim, são atividades físicas muito mais sofríveis, tem de se aposentar depois dos professores, que, goste ou não, trabalham dentro de uma sala de aula, não tem um esforço físico tão grande como outras profissões. Não, tem mais coisa. Tem mais coisa. Cara, outro ponto muito negativo no relatório da reforma da Previdência do Samuel Moreira é que ele elevou, exatamente, aumentou impostos pra bancos de 15% pra 20%. E, de certa maneira, você deve estar perguntando, mas banco tem que se fuder e acabou. Os caras cobram altos juros, tem um lucro gigantesco. Principalmente nos governos petistas. Então eles deviam pagar, sim, mais impostos e contribuir. Só que o problema é que, como quase toda coisa que aumenta impostos, vai sobrar pras pessoas, vai sobrar pro consumidor final. Então, meus caros amigos, no relatório da reforma da Previdência, a economia, segundo o relator, seria de 913 bilhões de reais. Aquele 1,3 trilhão já era. E, segundo o Paulo Guedes, esse número é ainda maior, porque aí o Samuel Moreira está prevendo que, com essa arrecadação extra de impostos de bancos, a gente arrecadaria cerca de 100 bilhões de reais. Mas, segundo o relator, a economia será de 913 bilhões de reais. Mas, segundo o ministro Paulo Guedes, esse número é muito menor. Afinal, o relator está contando aumento de arrecadação dos bancos nessa proposta. E que, convenhamos, aumentar a tributação, se você concorda ou não concorda, não tem nada a ver com reforma da Previdência. Reforma da Previdência. Reforma da Previdência. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha, Vitor Liacho. Só dar uma consultada aqui. É verdade. E a tão sonhada capitalização que os liberais tanto queriam, que o Paulo Guedes tanto falou, que a gente aqui do MBL tanto defendeu, também saiu da reforma. Basicamente, segundo o relator, os trabalhadores brasileiros têm rendimentos muito baixos e, por isso, eles não poderiam e não fariam sentido com que o sistema de capitalização fosse adotado. Além disso, ele disse que, graças ao alto custo da transição, não faria sentido que tivéssemos um regime de capitalização. De certa maneira, ele está dizendo que a nossa Previdência, tal como ela é, é insustentável do jeito que ela é hoje, injusta para os mais pobres, que esse sistema deva se manter. Vamos fazer uma finaleira, né? Fazer uma finaleira... Tem mais um finalzinho ainda. Tem mais um finalzinho. É... Não, finalzinho vai no... Improvisation. Então, vamos lá. Agora, esse relatório vai ser votado na Comissão Especial e a gente espera que seja aprovado. Só que a gente também espera e continuará lutando para que, no plenário da Câmara dos Deputados, a capitalização volte, os estados e municípios também entrem na reforma e não tenha qualquer aumento de imposto. Um abraço e até o próximo vídeo. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com barra mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br barra contribua. Acesse mb.g.g.m.g.g.mbr. zz. Acesse mb.g.s. Acesse mb.g.g.m.g.m.g.m.g.m.g.m.m.m.m. Obrigado.